Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesse vídeo aqui eu venho trazer aqui ó esses três tipos de modelo de roldana para tubo roldana com eixo roldana com caixa aberta e roldana com caixa fechada todas essas aqui são roldanas de duas polegaras e meia aqui no diâmetro tá essa roldana aquela roldana que você vai utilizar quando você faz um portão de ferro de garagem você bota um tubo ou um vergalhão maciço redondo para servir de trilho tá eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais no detalhe ó essa aqui é é com eixo tá é duas polegadas e meia ela serve para tubo de três quarto tubo de meia galvanizado redondo maciço de três quarto também aqui tá uma de caixa fechada e aqui uma de suporte aberto gostou se inscreva no canal segue a gente até o próximo vídeo